Gente, ó, a brincadeira é o seguinte São dois potinhos E em um deles tem água e gelo Vocês vão ter que fazer assim, ó Coloca a colher na boca Assim, assim, ó E segura com a colher Aí tem que pôr as luzinhas pra trás E pegar o gelo com a boca, um gelo de parabéns E aí você tem que trazer ele e vir por aqui o gelo da Lolo Por aqui, por aqui, por aqui E colocar ele aqui no botinho Ok? Ok Primeiro o Ita, depois a Lolo Vai, Ita, começa Tá difícil É difícil mesmo Vai Põe na boca você, filho Espera, Lolo Espera o Ita terminar Aê, irmão Valeu Parabéns Agora é, Lolo Vai, Lolo Baixa mais, Lolo Você não consegue Você não consegue Aê, Lolo Aê, Lolo Aê, Lolo Aê, Lolo Tão torce por Ita, 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 Ita ae, gatão, agora Lolo vai Lolo, calma a boca Lolo colher na boca, Lolo, você está roubando, não vale ah, Lolo, não é assim que fica Lolo colher na boca, isso segura Lolo, colher, vai isso, isso Lolo, 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 Lolo óing 졸 me enormous scientifically Chega, Lolo Lolo, Lolo, Lolo Lolo, Lolo Devagar, Lolo Lolo, Lolo Lolo, Lolo Oh menina, bota aqui Aê, valeu Quanto vamos aos amiguinhos? Tchau Viu amiguinhos? Que brincadeira legal As coisas que a gente tem em casa Tchau Tchau! Se inscreve no canal! Se inscreve no meu canal! Tchau!